Você foi infetado pelo revenge spending? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Por isso não liga os barulhos do carro, isto é perfeitamente normal. Revenge spending. Bom, se percebe inglês, já ficou com uma ideia mais ou menos do que é que eu quero dizer com esta expressão. Se não percebe inglês, a tradução, enfim, mais simples, mais direta para esta expressão, revenge spending, revenge é vingança, spending é consumo ou gastos. Portanto, será qualquer coisa como a vingança do consumo? E perguntava eu, se bem se recorda, se você foi infetado pelo revenge spending, se foi infetado pela vingança do consumo. Ora, o que é isto? O revenge spending é um fenómeno comportamental explicado pela psicologia que se refere a um comportamento normal no ser humano em que, depois de um período de grande privação, assim que você tem a oportunidade de voltar a fazer aquilo que fazia antes desse período de privação, faz, mas de uma forma exagerada e desregrada. Ora, será que este período pós-pandemia, e nós, atenção, ainda não sabemos o que aí vem, porque a coisa pode complicar-se bastante no futuro. Nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer com novas variantes. na altura em que estou a gravar este episódio, também foi muito recente a notícia de que os anticorpos provocados pelas vacinas duram poucos meses, três meses, enfim, pouco mais do que isso. Portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Mas, o que é que aconteceu nos meses a seguir ao, vou pôr entre aspas, fim da pandemia na China, as pessoas começaram a gastar de uma forma quase irracional. Era preciso, era gastar. E comprar coisas que nunca tinham comprado antes, ou em quantidades que não compravam antes, há uma vontade imensa, e isto é um fenómeno que a psicologia explica. Ou seja, a nossa mente, depois de um período em que não podemos fazer alguma coisa, assim que temos essa oportunidade, nós queremos vingar-nos. Daí a expressão revenge, ou vingança do consumo. Durante um ano e meio, eu não consegui gastar o meu dinheiro, eu agora tenho o dinheiro disponível, então agora vou gastá-lo, para me compensar, a mim e a minha família, de tudo aquilo que eu não consegui fazer, por causa de um fator externo, neste caso a pandemia. Eu devo confessar-lhe que eu próprio sinto isso. Ou seja, não estamos a falar aqui de uma coisa teórica, de uma coisa abstrata. Nestas férias, eu senti isto várias vezes. E eu não tinha uma explicação, quer dizer, esta é uma explicação racional, mas perante a possibilidade de fazer um gasto, ou uma compra, por breves segundos, eu passava por esta situação. Um exemplo muito simples. Na mesma rua, tenho dois restaurantes. e os dois são, aparentemente, igualmente bons. Mas um parece ser melhor do que o outro. Então, o que é que se passa na minha cabeça, embora eu não tenha este pensamento dentro da minha cabeça? Ou seja, isto não é consciente. Mas, olhando agora para trás, eu tenho quase a certeza de que, em algumas situações, eu escolhi ir para o mais caro. Atenção, sem necessidade, esta sem necessidade, entre aspas, ou enfim, como interpretio, dentro deste contexto. Porquê? Porque posso. Porque eu mereço. Porque, como não fui, nas férias passadas, para lá nenhum, no ano anterior, por causa da pandemia, eu agora tenho o direito de me compensar por um luxo maior, ou por algo que eu não faria, habitualmente, como vingança. Já que no ano passado não fiz, então agora vou fazer em dobro. Ou vou fazer melhor do que supostamente eu faria numa circunstância normal. Isto é o revenge spending. E se passar por alguma situação destas e tiver consciência desse sintoma, aquilo que eu gostava de alertá-lo é, em primeiro lugar, é normal isso acontecer, está explicado pela psicologia e pelas várias teorias comportamentais. Agora, temos é de ter consciência do lado financeiro. E é aqui que entra a literacia financeira. Ou seja, uma coisa é eu perceber que isto está a acontecer. Porque há pessoas que passam por isto, fazem o que lhes apetece e têm todo o direito de o fazer e fazem esses gastos irracionais ou desmesurados ou desregrados ou sem critério, utiliza o adjetivo que entender, e as pessoas podem fazê-lo na boa, não há problema nenhum, é o dinheiro delas. Mas, se está a ouvir este podcast, é porque já tem alguma literacia financeira. E, portanto, então aí deve parar durante alguns segundos e perguntar-se porquê é que eu estou a decidir isto? Ou porquê é que eu estou a ponderar ter um gasto superior àquele que eu decidiria ou faria antes da pandemia se não tivesse passado por isto? Será que isto vai prejudicar os meus objetivos financeiros futuros? Os meus planos vai atrasar-me ou vai adiantar-me em relação àquilo que eu pretendo? Este gasto superior só porque sim, porque eu mereço, porque eu quero vingar-me do sofrimento que eu tive durante todos estes meses em que não pude ir para lado nenhum, será que eu preciso mesmo disto? Ou eu ficaria igualmente satisfeito com a segunda opção ou a terceira opção? Ou eu tenho este gasto orçamentado? Todas estas perguntas são muito relevantes. Porquê? Porque, como explicam os especialistas, o nosso cérebro quer vingar-se. Porquê? Porque, aparentemente, nós até estamos mais ricos. Ou seja, aquilo que nós conseguimos poupar, aquilo que nós agora temos na nossa conta bancária, e atenção, eu estou a falar, obviamente, das famílias que mantiveram os seus rendimentos ou até que os aumentaram durante a pandemia. Esta conversa não se aplica às pessoas e famílias que ainda têm cortes brutais nos seus rendimentos porque ainda não conseguiram voltar a trabalhar ou, nos negócios que têm, ainda não voltaram à faturação que tinham anteriormente. Portanto, temos de analisar isto que eu estou a dizer dentro deste contexto. Agora, é um facto que se eu antes tinha 500 euros na conta e agora tenho mil, então, na minha cabeça, eu já posso fazer mais gastos ou gastos maiores do que aqueles que eu fazia antes. Qual é a armadilha deste raciocínio? É que, se fizer muitas decisões deste género, aquilo que vai acontecer é que dentro de muito pouco tempo, semanas ou meses, vai estar pior do que antes. Isso é a minha mente, é a minha própria cabeça, a sabotar a minha vida financeira porque eu tenho de saber exatamente quais são os meus objetivos, os meus sonhos, os meus alvos, algo de que já vos falei noutros episódios. nós temos de saber exatamente para onde é que nós queremos ir. E, sabendo isso, depois é mais fácil estarmos atentos a estes sintomas deste outro vírus, que é um vírus financeiro, que nos quer, vamos lá ver, não é obrigar, é que nos faz desejar gastar mais mais do que aquilo que deveríamos ou a querer viver um patamar acima daquilo que nós devemos viver fazendo as nossas próprias contas. Porque isto depende, obviamente, dos rendimentos de cada um. Este fenómeno, a vingança do consumo ou revenge spending, é algo que, historicamente, já foi estudado ou já foi verificado noutras circunstâncias. Por exemplo, agora, mais recentemente, já está a acontecer na China, ou seja, eles já, aparentemente, passaram a fase grave da pandemia, portanto, lá as pessoas já estão a ter uma vida relativamente normal e, portanto, o que é que estão a fazer? Estão a gastar muito mais do que gastavam antes e em coisas em que não gastavam dinheiro antes ou gastavam menos. Normalmente, produtos de luxo ou experiências ou, enfim, eu não sei exatamente como é que funciona na sociedade chinesa, mas quem tem, se calhar, mais possibilidades financeiras, e já há pessoas muito ricas na China, provavelmente estão a passar por, na classe média, vá, porque os ricos sempre puderam gastar, sempre puderam gastar aquilo que muito bem entendiam, mas, por exemplo, pelo que eu li na internet, quando pesquisei um pouco este assunto, este fenómeno também foi verificado quando caiu o muro de Berlim e as pessoas que viviam do lado, do lado do muro tiveram acesso a muitos produtos do lado de cá, que antes nem sequer conheciam ou não tinham acesso ou eram demasiado caros, de repente, passaram a ter acesso aos produtos e acesso também a uma vida financeira melhor e, portanto, aproveitaram, vingaram-se de anos, de décadas de privação gastando. Foi uma forma de celebrar. Também, isto não faz parte da nossa memória, só faz parte da nossa memória histórica. Todos nós já ouvimos falar dos loucos anos 20, depois da Grande Depressão, com o crescimento da economia, outra vez, as pessoas, enfim, quiseram festejar o fim da Grande Depressão. E tudo isso levou a excessos de vária ordem. E, portanto, a minha pergunta, a reflexão que eu quero deixar-lhe aqui também é, se nós não iremos viver nos próximos meses e anos, e ainda mais agora com essa tal bazuca financeira que aí vem, se calhar nós vamos viver também os nossos loucos anos 20 do século 21. Agora, nós podemos é, sair mais ricos desta crise, desta pandemia, ou podemos sair mais pobres dela. Quem é que vai decidir parte desse destino? É você. e pela forma como se comportar, porque isto é mais comportamental do que financeiro, perante as várias situações que agora lhe surgirem no futuro e algumas delas já no presente. Como lhe disse, eu próprio nestas férias já senti parte deste fenómeno no meu próprio comportamento. Houve circunstâncias em que eu, de facto, gastei mais do que poderia gastar porque achei que era uma forma de compensar, ou seja, eu que já poupo e acho que já sei gerir as minhas finanças pessoais e as da minha família de uma forma inteligente, regrada, consciente, achei que podia gastar mais, por exemplo, nestas férias. E em algumas circunstâncias, sim. ou seja, em vez de estar propriamente a olhar para o menu do restaurante e a estar a escolher ali algumas coisas em que pudesse fazer uma relação custo-benefício, se calhar optei por dias não são dias e já que poupei tanto no ano passado vou aproveitar e não vou estar a olhar aos preços e vou estar a olhar mais para aquilo que me apetece e para aquilo que nós gostamos ou queremos ou já não já não consumimos há muito tempo e que envolve um custo adicional e faço isso de uma forma consciente. Agora, quando olhamos por este lado e percebemos o que está na origem desse nosso comportamento as coisas tornam-se mais claras e é muito interessante quando nós vemos as coisas nesta perspectiva ou seja, há uma explicação científica até quase se quiserem para este nosso comportamento e agora das duas uma ou nós vamos atrás daquilo que nos apetece sem um racional específico ou então vamos pensar duas vezes e refletir será que esta minha decisão é apenas fruto desta situação da privação que eu tive antes e que agora quero compensar se é apenas esse o motivo bom então se calhar posso pensar duas vezes e evitar um consumo que não estava planeado portanto estava eu a dizer-vos que tenho de estar atento aos sinais em si próprio para tentar perceber se está a deixar-se levar por esta euforia da sociedade porque isto é um fenómeno que está a afetar-nos a todos e é muito fácil nós deixar-nos levar por esta onda consumista quando vemos as outras pessoas ao nosso lado a fazer compras que normalmente não fariam com conversa do tipo isto agora temos de compensar todo aquele tempo que não fizemos nada e que estivemos fechados em casa agora é aproveitar esta liberdade que temos porque a gente sabe lá quando é que isto volta a fechar pode voltar a acontecer tudo outra vez vamos aproveitar agora nós podemos ir também nessa onda podemos deixar-nos arrastar por ela ou fazer parte dela ou então se já tivermos alguma cabeça financeira inteligência financeira e literacia financeira vamos perceber que isto é apenas uma armadilha da nossa mente porque esta atitude de vingança consumista só nos vai desviar dos nossos objetivos principais e eu espero que você já tenha os seus que tenha pelo menos alguns e basta pensar nisso como é que é é mesmo isto que eu quero ou é apenas um desejo de passageiro e daqui a 15 dias já não vou lembrar disto como é que eu lido com isto se eu sentir que estou a ir por esse caminho e não quiser ir por esse caminho simples é voltarmos aos bons hábitos que tínhamos antes da pandemia e eu espero que você já os tivesse se não os tinha então é uma boa altura para começar nesta fase boa em que tem algum rendimento disponível e alguma poupança também para começar a brincar entre aspas com o seu dinheiro no bom sentido de que bons hábitos é que estou a falar estou a falar em agarrar-se ao seu orçamento mensal ou seja saber exatamente onde gasta e com que dinheiro tem de ter uma lista das coisas que deseja e que quer mesmo comprar e não comprar por impulso porque pode e espero que neste momento possa mas que não ceda a esse impulso comparar 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 renegociar ou neste caso negociar essa compra desse bem ou serviço que pretende não ir atrás do primeiro preço que lhe põem à frente ou primeira proposta porque lá está o que é que o seu cérebro lhe vai dizer porque é que vai estar agora com o trabalho de estar a pesquisar no mercado e a atrasar mais esse teu desejo se tu neste momento tens dinheiro disponível na conta para comprar já pode fazê-lo só que depois esse dinheiro que está a pagar a mais em relação àquilo que poderia pagar exatamente pelo mesmo produto ou serviço é dinheiro que lhe vai fazer falta mais à frente para outros desejos ou necessidades que tenha portanto agarrar-se ao orçamento continuar a fazer uma lista das suas necessidades ou desejos e sobretudo ter como prioridade o seu fundo de emergência ou seja se agora finalmente tem uma possibilidade de reforçar ou criar o seu fundo de emergência com esta poupança forçada que teve durante os dois confinamentos ou durante este ano e meio de crise profunda em que nós não conseguimos gastar mesmo que o tivéssemos então é a altura de fazer isso e caso ainda lhe sobre dinheiro depois de fazer o seu fundo de emergência então começar a tratar do seu futuro ou seja começar a planear a sua reforma começar a planear os estudos dos seus filhos lá mais para a frente porque é uma despesa que vai ter planear também algum sonho que queira atingir entretanto e para o qual precisa de dinheiro se quiser por exemplo comprar uma outra casa maior ou outro carro então se esse é o seu desejo e esse é o seu sonho então é começar a construí-lo desde já para quê? para não ter de se endividar com créditos que lhe vão outra vez sufocar o seu orçamento mensal portanto se começar a pensar em formas de controlar essa vingança consumista vai conseguir resistir caso não o queira fazer está igualmente no seu direito mas vai estar a roubar a si próprio dinheiro que lhe vai fazer falta no futuro este raciocínio faz sentido para si? não tenho de concordar com isto que eu lhe estou a dizer agora de facto pela minha experiência eu cedi em alguns momentos a esta vingança consumista é esta revenge spending sim de facto apercebi-me disso a tempo e vou tentar não ceder muito mais do que aquilo que já cedi e portanto se estiver atento aos sinais aos sintomas vai conseguir controlar esta segunda epidemia que poderá vir aí para muitas famílias porque não pense que está mais rico porque poupou mais do que o habitual esta é uma poupança efêmera é uma poupança ilusória porque assim que gastar esta folga que acumulou ela não vai voltar portanto aproveite-a bem seja inteligente na forma como agora vai gastar ou não as poupanças que fez durante a pandemia muito obrigado por me ter acompanhado nesta boleia financeira entretanto já cheguei aqui ao meu destino não se esqueça de subscrever este podcast para ser avisado cada vez que houver um episódio novo também estamos nas outras redes sociais todas não se esqueça de assinar a newsletter em www.contaspoupanca.pt para receber todos os artigos da semana anterior ou seja servam um bocadinho como arquivo de tudo aquilo que tenho andado a dizer e a escrever ao longo destes anos quantas poupanças já tem 10 anos portanto há ali muita muita informação que lhe pode ser útil a si a um familiar seu ou um amigo seu ou um conhecido porque a literacia financeira faz muita falta no nosso país e portanto temos que começar por algum lado não se esqueça não se deixe infectar por este vírus que é o revenge spending agora já sabe o que é em português a vingança consumista não seja vingativo trate da sua saúde financeira também muito obrigado boas poupanças protejam-se e não se esqueça de que não se esqueça o que é